Agora um homem foi preso, menos mal, no Jardim Presidente em Goiânia, suspeito de matar uma mulher. Douglas, chega aqui mais uma vez, como que foi essa história? Olha, essa vítima tinha 60 anos e era moradora em situação de rua, que vivia ali no Jardim Presidente. E quando foi na madrugada de hoje, olha a coincidência, ô Jaqueline, por volta de 1h17 da madrugada, esse casal, este homem, que acabou matando esta mulher de 60 anos, ele tem 30 anos, eles estariam dormindo no canteiro central da avenida Juscelino Kubitschek. A polícia estava fazendo patrulhamento de rotina, viu aquela situação e fez a abordagem dos dois. Até aí, ela estava lá bem, juntamente com este rapaz, com esse homem de 30 anos. Só que, 20 minutos depois, ele acaba assassinando esta mulher. E a polícia, lógico, rapidamente, já encontrou o suspeito e acabou fazendo a prisão dele. Só que essa vítima só foi encontrada morta por volta das 8 horas da manhã. Quem vai dar mais detalhes a respeito deste crime para a gente é o subtenente David, que está aqui e vai contar para a gente esses detalhes, né? Porque quando vocês fizeram a abordagem, ela estava viva. Minutos depois, ele cometeu o assassinato, mas não disse a motivação. Boa noite. Boa noite. O corpo foi localizado por transeuntes por volta de 8 horas da manhã. Quando a equipe da polícia militar chegou no local, já sabíamos que essa senhora tinha sido abordada na noite anterior, porque a abordagem foi lançada no nosso grupo de WhatsApp. Existia naquela, junto com a aglomeração das pessoas, um indivíduo que estava com uma fantasia, uma pintura no rosto muito estranha. Esse indivíduo foi abordado pelo nosso serviço de inteligência e ele acabou entrando em contradição. E logo em seguida foi visto que é ele que estava na abordagem junto com ela naquele momento. Perguntado a ele o que tinha acontecido, ele inventou uma história muito que não condiz com o fato. Ele falou que estava numa festa fantasia, numa igreja que chegou e ela já estava morta. Diante disso, ele entrou em contradição e foi detido no local. E, posteriormente, através das imagens das câmeras de vigilância da região, foi realmente constatado que ele havia matado ela. Tenente, não tem como negar, as imagens são nítidas. Logo depois que vocês saem do local, passam alguns minutos, ele sobe em cima da vítima e acaba matando ela com um caco de vidro, na verdade, né? Foi com a garrafa. Ele quebrou a garrafa e golpeou ela no pescoço e voltou para o local onde ele é acostumado a dormir. Ele dormia em uma marquise, cerca de 15, 20 metros do local onde ele assassinou ela e continuou dormindo lá até amanhã. Essa senhora, ela tinha algum vínculo com ele? Porque relatos dizem que há quatro dias apenas que ela estava naquele local, né? Segundo ele, ele falava que ela é esposa dele, mas em conversa com outros moradores lá, isso não procede. Diz que ela ficava com alguns moradores lá em troca de droga. Ele estava alterado, pelo menos olhando para ele, era uma pessoa que estaria drogada no momento? Dá para a gente ter essa noção? Ele admite que fez uso de crack juntamente com ela e no momento da prisão dele, ele estava com uma garrafa de bebida, bebida alcoólica. Ok. Tenente, muito obrigado pela participação aqui. Agora fica um detalhe, viu, Jaqueline? Esse trabalho de abordagem que os policiais fazem, geralmente dá muito resultado. Neste caso, de imediato, já descobriu quem seria o assassino desta idosa, justamente porque eles mantêm o contato em grupos da Polícia Militar de todas as abordagens que eles fazem, justamente para que casos como este sejam elucidados o mais rápido possível. Muito obrigada, Douglas. Parabéns aí para a Polícia por esse trabalho que fazem, né? Que os policiais fazem aí com os moradores de rua. Que os policiais fazem aí com os policiais fazem aí com os policiais fazem aí com os policiais.